E aí galera aqui é Volta Tapira e nesse vídeo eu estou gravando mais um vídeo aqui pra vocês E agora eu vou estar fazendo um vídeo do meu setup do meu caçador Eu fiz um vídeo exatamente igual a esse há um ano atrás na Forsaken E teve muitas pessoas que querem que eu faça o atualizado né Que é agora da temporada da Alvorada Então aqui estamos, eu vou fazer do caçador, depois será do titã e depois do arcano Ou do arcano e depois do titã, dependendo do que eu vou fazer aqui né Que é o personagem que eu menos jogo é nele Então eu vou começar pelas armas, a arma que eu mais uso primária é a rosa Eu sinto pra mim quando eu estou jogando o feeling pra mim da rosa é muito melhor que a da Spare Que é a do jogamento, que é a do jogamento Então no ar, quando eu estou pulando e assim eu sinto pra mim que a rosa é melhor É pessoal, não é verídico que eu estou falando Apenas e por pessoal, o feeling que eu sinto Quando eu uso a rosa e quando eu uso a Spare no ar Eu tenho três Spare aqui, que eu peguei no jogamento né Eu peguei no gambit, essa aqui eu peguei no gambit na verdade As três tem rapid hit, quanto mais tiro você acerta mais rápido e mais estabilidade ela tem Mais rápido você recarrega a arma E essa aqui tem telemetro, essa aqui tem rampage Essa aqui tem múltiplo hip que vocês já devem saber o que o pork faz Última palavra eu uso apenas no comp, já que no 3S ela é banida Chaperone, provavelmente a shotgun primária que eu mais uso Talvez a shotgun que eu mais uso em si Porque ela recompensa você acertar headshot Ou seja, se você acertar headshot ela tem um alcance estúpido Ela é quebrada e por isso que ela foi banida recentemente no 3S Espinho eu não uso muito, não é uma arma que eu gosto Mesmo ela tendo aquele devorar né Não é uma arma que eu gosto em si Sniper é o que eu mais uso, vocês já devem saber Depois da Sniper, e a Sniper que eu mais uso é a beloved, que é a B amada Ela tem snap shot quick draw E de masterwork tem handling, que é para você puxar arma mais rápido Shotgun é o que eu mais uso, é essa aqui Que é a Mind Banders, que é a do ATC Todas as outras armas que eu uso das armas são essa aqui Que é de Natal, do evento de Natal É a minha shotgun principal, o masterwork é uma merda Mas tem full choke, Ikerized, né, para aumentar o alcance Como vocês estão vendo aqui Tem slide shot e quick draw Eu tenho outra shotgun, mas ela não é tão boa Ela tem um masterwork muito bosta A mira muito meh Mas compensa com os outros 3 perks Que ela tem, né, que é o assault mag Que você vai de 55, né, ela tira de 55 o RPM dela E vai para 60, ou seja, compensa um pouco Você vai usar o assault mag comparado ao Cryst Para aumentar o alcance Então se eu tivesse o assault mag na outra Seria perfeito, mas infelizmente eu não tenho Pesada, eu não uso muito Então qualquer pesada que eu tiver é a que eu coloco Eu não uso muito Subclasse, a que eu mais tenho usado recentemente É do Tassarino, a parte de baixo O pulo é sempre do meio A granada é sempre a Arky Bolt E tirando de que eu usei uma vez ou duas A granada é que cola, mas eu não gostei muito Porque você tem que acertar exatamente onde o cara tá aí Eu prefiro tacar, assim, numa área que ele esteja A esquiva de baixo A do pistoleiro Eu tenho usado muito a faquinha Ela é muito boa Ela tem o Emaciste da porra Ou seja, mesmo que você tá aqui A cabeça esteja no meio do A cabeça esteja... o cara esteja parado A cabeça tá no meio Se você tacar lá na direita Ela continua pegando por causa do Temaciste O pulo do meio Esquiva de baixo Sempre Não sei porque tava de cima A granada Eu fico trocando entre essas duas A de mina e a incendiária São as duas muito boas E por final A do Nettstalker A granada do meio Esquiva de baixo Pulo do meio E a parte do meio, obviamente Por causa da invisibilidade Quando você mata com a gas Fica invisível E tem informação dos caras atrás da parede De armadura Eu uso sempre esse elmo Praticamente quase sempre Ele tem É... Pontaria de queim de mão Mas quando eu tô usando Sniper Eu coloco esse aqui E fico com 10 de energia total É, né Pra encher duro Eu uso o mod de Recurve Pra ter recuperação O... Na... Na manopla Eu uso o mod de Queim de mão E o... De uma sagranada mais molde Disciplina É o mod Primário que eu uso aqui, né De... Não é... Não é recuperação, não é nada É disciplina No petoral Eu uso disciplina E... O... O mod de... Unflinting Que é... Pra não ter tanto flint Quando você tá mirando Sniper Não sei se ele funciona ou não Nunca tive... Prova que funcione Mas... Tudo que possa ajudar Você a ter menos flint Nesse jogo É... Acho que é um... É melhor... É melhor pra você Na bota Eu uso... É... Munição de especial Como eu tenho essa bota de arco Eu... Quando eu tô usando Shotgun Eu coloco o mod de Shotgun Mas como eu tô usando Sniper Tem que ser isso aqui Porque de arco Não tem... Munição de... Sniper Apenas de... De vácuo E eu uso o mod de Recurve Nesse aqui Na capa aqui que eu uso Eu tenho dois mods de recuperação Que você... Ao pegar um Warby de luz Você... Você recupera a vida E... Eles... Eles... Os dois destacam Um em cima do outro E eu uso o mod de Recurve Pra... Chegar no 100 aqui O interessante É quando você tem 90 de Recurve O 90... Do 90 até o 100 Quer dizer Do 90 até o 99 Na verdade Porque a partir do 100 Você já tem... O... 43% de aumento Você tem 34% Apenas De... De recuperação Agora você tá Tier 9 Quando você tá Tier 8 Deixa eu ver se consigo colocar aqui Não... É... É isso aqui Tier 8 Você tem 29 Quando você vai pro Tier 9 Você tem um 5% de aumento O engraçado é quando você... Opa Você vai do Tier 9 pro Tier 10 Você tem um aumento de... Você vai de 34 pra 43 Então... Tem um aumento de 9% Se eu não me engano É quase 5% de... De aumento de recuperação Que você vai recuperar a vida mais rápida Então... Quando você vai do Tier 9 pro Tier 10 É um aumento de 9 Então... Vale super a pena... Colocar... 100 né... Tier 10 De recuperação No caçador Então... Mobilidade... Eu uso 32... Eu tenho esquiva a cada 24 segundos Resiliência... Que quanto dano você pode... Tomar... Eu uso 32... Tier 3... Tier 3... Granada... Eu tenho Tier 5... Que é 50... Tenho... Uma granada a cada 59 segundos... Tenho meu super a cada... 4 minutos e 18 segundos... Que é o Tier 6... E tenho o miri... Pronto pra usar... A cada 1 minuto e 20... Segundos... Que é o Tier 4... Então... Esse é o setup do meu caçador... Espero que vocês tenham gostado... Quando eu não estou usando o Selma... Eu estou usando a bota... Igual eu falei no vídeo... De armas exóticas... É uma pena que eu não tenho o build... Exato pra usar essa bota... Eu só tenho o build... Pra usar o elmo... Então... É... Eu raramente uso a bota... E por isso sim... Uso o Selma aqui... É... Pra compensar... Que eu não tenho o build... Com a bota... Então... É isso aí galera... Espero que vocês tenham gostado... Se vocês querem outro setup... Ou... Outro tipo de vídeo... Deixem nos comentários aí... E... Falem o que vocês querem ver aqui no canal... Que isso vai me ajudar muito... Espero que vocês tenham gostado... Do setup atualizado... Do caçador... Eu falo do arcana... E do titã... Como eu falo aí... É... Tô... Tá... É... Eu falo dele... Obrigado.